Leni Andrade. 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 Eu poderia esquecer a dor De ser tão só Pra ser um sonho Daí então quem sabe alguém Chega-se Buscando um sonho Em forma de desejo Felicidade então pra nós Seria E Depois que a tarde Nos trouxesse a lua E o amor chegasse Eu não resistiria E a madrugada Acalentaria A nossa paz Fica Oh brisa Fica Pois talvez Que sabe O inesperado Faça uma surpresa E traga alguém Que queira te escutar E junto a mim Queira ficar Bem Junto a mim Queira ficar Bem Junto a mim Queira Queira Ficar Queira 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 Boneca Danada Tá perto dela Não é mole Não é Não é Não é Estrela Coisa linda É uma das minhas referências É uma das maiores cantoras do mundo Eu acho Um metro e quarenta e oito Minha filha Um metro e quarenta e oito Ainda por cima Ainda por cima Me dão de presente A Raquel Santilli Me deu de presente Essa sapatilha Linda De lá de fora Eu fiquei louca Pela sapatilha E esqueci da altura Do salto Tinha que ter vindo Com um salto Não é Porque esse vestido Até pedia Uma coisa Você tá muito bonita Tá tudo certo Tá lindo Tudo se resume Tudo se resume Não é Meu Deus do céu Tem tanta mulher Me dizendo Linda Não façam isso Não façam isso Comigo Que eu fico perturbada Linda Ainda bem Que os meus malucos Daqui de trás Estão falando aqui Grosso Aqui atrás Aura Martins Por favor Cante pra gente Você vai estar aqui? Sabe, gente Ai, meu Deus É tanta coisa Pra gente saber O que cantar Onde andar Onde O que dizer O que calar A quem Querer Sabe, gente É tanta coisa Que eu fico Sem jeito Sou eu Sozinha A este Nome Peito Já desfeito Em lágrimas Que eu luto Pra esconder Sabe, gente Eu sei Que no fundo O problema É só Da gente É só Da gente É só O coração Dizer Quando a mente Na casa Do sofrer E quando Escutar O samba Canção Assim como Eu preciso Aprender A ser Só Reagir Ouvir O coração Responder Eu preciso Aprender A só Ser Fernando Meireiro Ao piano Aprender 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 Percebe, gente? Eu sei que no fundo o problema é só da gente É só o coração dizer não quando a mente Tenta nos levar pra casa do sofrer E quando escutar o som da canção Assim como eu preciso aprender a ser só Reagir e ouvir o coração responder Eu preciso aprender a só ser Sabe, gente? É tanta coisa que eu nem quero saber Laura Martins Meus respeitos Querida Obrigada, Lenny Obrigada, Fernanda Obrigada a vocês Muita saúde, muita paz pra você Obrigada, amiga Céu e mar Estrelas na areia Verde mar Espelho do céu Minha vida é uma ilha pequenina Revelando de alegria Por amor que me quer ver Seu mar Estrelas na areia Verde mar Espelho do céu Minha vida é de desejos pequeninos Rebrilhando de alegria Por alguém que me quer ver Geralmente Geralmente O que a gente quer na vida É preciso Se esperar pra conhecer É preciso se esperar pra conhecer A gente encontra alegria Carinho e devoção De um bem querer Céu e mar Estrelas na areia Verde mar Espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando Meu barco vou levando A céu e mar Julinho Merlino Julinho Merlino Música 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 Bom, estou completa aqui hoje, né? Os canalhas vieram todos Para minha satisfação maior Eles sabem que eu chamo de canalha mesmo Que é uma canalhada só, tá entendendo? Não salva um Não tem um dez Não sobra do troco Que esses caras Me possam dar, tá entendendo? Ninguém vale nada Julinho Merlino Aquela coisa que acabou de tocar agora Ali do lado dele Com aquele cabelinho encaracolado Tá o José Arimatea Estava perdido por aí No meio da mulherada Tinha sumido Hoje, quando eu o vi ali dentro do camarim Eu falei Que isso? Tiraram você da mala? Oi, tudo bem? Aqui no Contrabaixo Uma figura fantástica Que eu costumo chamar de dedinho Eu sei porquê Jamil Joanes Ali na bateria Se não fosse esse problema que ele tem na mão Né? Tem umas coisas na mão Às vezes a mão não funciona Erivelton Silva Bateria É de Brasília Filho de baterista Eu quero cantar Aquela preciosidade Do Johnny Se chama nós Nós Que revidamos A tristeza Juntos E alimentamos A beleza Juntos Pra progredirmos Em fazer Amor Nós Que agradecemos A emoção Traçada Conjecturando Em sensações Caladas Pelos tributos De sorriso E dor Eu Que divulguei a minha mão Na tua Pra ter em ti A salvação Tão nua Que me agasalha Que me agasalha Nesse espanto A sóis Tu Que respondeste Ao que eu tinha Em mente Pra alimentar Meu ar Meu ambiente E me aceitou Por complemento A nós A nós Ali A Que me agasalha Que me agasalha Amém. Amém. Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão nua Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou um complemento a nós Amém. 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 Que coisa mais bonita Eu agora queria chamar A minha outra convidada Eu chamei as duas para virem cantar Hoje aqui No meu aniversário Presente para mim Senhoras e senhores Cris Delano Uma coisinha bonitinha Da mamãe Bonitinha Do meu coração Não é? Bonitinha, né? Olha Eu preciso falar uma coisa Você precisa falar uma coisa? Eu preciso muito Você precisa falar uma coisa? E muito, né? É possível? É bom Pode falar É o seu aniversário E eu ganho esse presente De ouvir você A Áurea Vilinha São uma maravilha Todos esses anos de carreira Gosto que eu sei me presentear Há 30 anos atrás Quando eu comecei a cantar Áurea Martins e Lini Andrade Eram referências máximas para mim E assim, estar aqui hoje No dia do aniversário da Lini Cantando com ela É muita felicidade Muita emoção Obrigada Você é uma danadinha, viu? Você acha? Passa para o lado de cá Passa, sim, senhora Isso Passa para o lado de cá Rio que mora no mar Sorrindo pro meu rio Que tem no seu mar Lindas flores que nascem Morenas em jardins de sal O rio, serras de miluda Sorrindo pro meu rio Que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua Sol, sol, azul São mãos e descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio Da mulher beleza Acaba num instante Com qualquer distância Pelo rio que não dada Porque não se cansa Pelo rio que não alança Sorrindo, sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo, sorrindo Rio que mora no mar Sorrindo, sorrindo, sorrindo o meu rio Que tem no seu mar Lindas flores que nascem Morenas em jardins de sal O rio, serras de meludo Sorrindo, sorrindo o meu rio Que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz O meu rio é mar, é ferro se fazer amar O meu rio é a rua, amiga branca e nua Só sal, azul, são bolsas descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da minha beleza Acaba num instante com qualquer estrela Meu rio que não abre, que não se cancha Meu rio que balança, sorriso, sorriso, sorriso Só sal, sour, sour, sorriso Bom, meu rio, meu rio Meu rio Amém. Meu rio, não dá pra mim. Que delícia! Assim que se faz quando se sabe muito. Não ensaia nada que no fim dá tudo certo. Não ensaia nada ou ensaia muito. Cris Delano, é um prazer tê-la aqui, viu? Eu escolhi cantar duas músicas que eu aprendi a cantar com você. É mesmo? É. Ah, o rio e essa agora. E essa agora? É. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Sozinho não dá mesmo. O resto é amar Tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais da eternidade Olha aí os graves que eu ganhei, bebê Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É possível ser feliz � Eles tão fogo, meu filho Eles tão fogo de aguentar Zé Arimaté, Fligo, Rony Mãe, Fligo, Rony Mãe, Fligo, Rony Mãe, Fligo, Rony Mãe, Fligo, Rony Sozinho 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 Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh... Oh, hey! Oh, hey! Sozinho, 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 sozinho Sozinho Garota danada Obrigada, senhores Muito obrigada, muito obrigada mesmo Foi uma festa, é uma festa pra mim É uma festa Que gracinha No mais recente CD Que eu fiz, tudo com arranjo do Fernando Merlino Um presente pro Ivan Lins Que tava me cutucando Já tinha um tempo Ivan Lins, Vitor Martins Se chamam iluminados O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços Quando um coração se quebra Já curou desenganados Já fechou tanta ferida Já fechou tanta ferida Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Que ninguém diz que é colado Foi assim que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor Iluminado O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Que até mesmo Deus duvida Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado E ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em mim Eu vou até um certo ponto Depois eu tenho que dar uma sentadinha É coisa de quem gosta de sentar mesmo É coisa de quem gosta de sentar mesmo Vocês não valem nada Não perdoam Não perdoam, hein Olha Essa música foi um presente Que eles fizeram pra mim Obrigada, meu bem Obrigada, meu bem Muito obrigada por essa colaboração Tudo é questão de jeito, né Se você se ajeitar direito Se você se ajeitar direito Nem vai ficar sem graça De sentar assim em público Não, olha 74 anos Hoje 75 Eu não me vou mal de nada Tá tudo certo Esse foi um presente do Ivan e do Vitor Quando eu cheguei de Nova York Quando eu cheguei de Nova York Eu tinha feito O medo é fogo, né O medo é fogo na roupa, né A gente faz tanta coisa nessa vida Sem medo Mas aí chegou uma hora Que depois dos quatro tombos Que eu me dei Eu Fui eu que me dei Os quatro tombos Dentro da minha casa Eu Caí Mas caí feio Caí feio Sangue no chão Nariz Quase botei as tripas pelo nariz Uma coisa totalmente fora da programação Pois é Pois é, minha filha Eu só tenho que agradecer Eu falo todo dia pra ele Obrigada, Senhor Sabe? Muito obrigada, Senhor Muito obrigada, Senhor Porque Eu nunca tive tanto público Em todos os lugares Os meus meninos estão aqui Que não me deixam mentir Eu nunca vi Eu nunca vi Tanta gente Apaixonada pelo meu canto É uma coisa tão bonita isso É tão gostoso isso Viu, meu amor? Você que tira Sei lá quantas fotos Você já tirou De mim De todos os jeitos Que barbaridade Isso é uma coisa Isso é uma coisa vergonhosa Você devia ter vergonha De tirar tanta fotografia De uma mulher só Entendeu? Arruma outras mulheres Arruma outras mulheres Para tirar também Mas quando eu cheguei de Nova York Tinha esse presente Lá no escritório deles Na barra Eles estavam me dando lá para casa Sem parar para eu ir pegar Esse presente Se chama Cantor Da noite Claro que tinha que ser cantor da noite Né, Aurea Martins? Era apenas Uma noite a mais Sem sono Dessas noites Dessas noites Que a gente sai Sem dono Procurendo Um samba Canção No vento Pois o rádio Não me deixou ouvir E faz tempo Era apenas Um ponto de luz Mais Discreto Aquela luzinha Vermelha Que fica no rádio Do carro E aquela voz Cada vez mais 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 perto Certo Foi entrando Em meu coração Contente Como se eu fosse Como se eu fosse Ser feliz Feliz Pra sempre Pra sempre Você Sabe o bem Sabe o bem Que me faz Muitas Muitas Que me faz Muitas Muitas Só assim estou comigo mais um pouco Só assim sou todo o coração Só assim estou em minhas mãos E não quero pôr os pés no sol Em vão 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 Ai Esse mulher é velho Amém Quero dizer-te algo Que talvez Não esperes Amém 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 E assim Amém 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 Não é falta de carinho, te quero com o alma, te juro que te adoro e em nome desse amor e por teu bem te digo adiós. Zé Arimatea, Vigohone. Zé Arimatea, Vigohone. Não é falta de carinho, te quero com o alma, te juro que te adoro e em nome desse amor e por teu bem te digo adiós. Não é falta de carinho, te quero com o alma, te juro que te adoro e em nome desse amor e por teu bem te digo adiós. E em nome desse amor e por teu bem te digo adiós. Porque foi com ele também, todos os arranjos do Fernando Menino. Quem toca comigo tem que tocar muito, senão eu mato. Sou pior que aquela aranhazinha pequenininha, conhece aquela aranhazinha? Aquela aranhazinha, uma coisinha assim de nada assim, mas é com ela mesmo. Terminou, ela não ficou satisfeita, ela mata o cara. Uma manhã, uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Uma manhã, uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Uma manhã linda, um coração como uma flor a que se entrega. Amém. 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 Ai, meu Deus do céu. Eu gosto porque, sabe por quê? Eu gosto particularmente, eu tenho um prazer enorme quando eles chegam com essa pesão toda para tocar, é sinal que por onde eles têm tocado não tem sido como tocam para mim, está entendendo? Aí eu fico assim, inchada, feliz da vida, louca de alegria, bem feito. Bem feito, viu? Não adianta, sai por aí tocando qualquer coisa com uma porção de gente, sabe? Fazendo um monte de coreografia, não tem nada, não tocam nada. Eu já aprendi aquela coreografia da Anitta, aquela que ela faz assim, quer ver? Aquela que ela faz um negócio assim, é só uma perna assim, é só um lado assim. Essa como é muito difícil, eu já aprendi. Está tudo certo. É só uma perninha só. Ivone sabe o que eu estou falando, não é, Ivone? É só uma perninha assim, que nem Donato gosta em casa. É só uma perninha só. Não é não? Ivone do Donato também. E veja como bate engraçado, meu coração, assim. Tchum, 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 tchum. E bate realmente sincopado, Se no coração, batida diferente faz você vibrar, Eu vou lhe mostrar que o meu coração Não pode variar E juntos nós iremos tentar mudar E improvisar o que vem do coração A cara dele, ó Campada de traidores Música Eu quero ver com quem que você vai fazer um solo desse Eu quero, tô pagando Tô pagando pra ver Esse pai ridículo Esse pai ridículo que você tem Toca bem, toca meu amor Toca querido, toca tudo Toca mesmo Toca porque aqui você pode Toca bem, toca meu amor 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 Eu brinco com a Bessa, mas tô sabendo com quem que eu tô brincando Quero que você venha tocar tudo isso lá na minha casa Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Cantando batida diferente, eu aproveito pra prestar uma homenagem Que no dia 26 ele também fazia aniversário junto comigo O compositor dessa música, Durval Ferreira Meu irmão E aí E aí Vocês estão pensando que eu faço parte? Eles acham que eu faço parte? Pode discutir isso aí comigo lá em casa Aqui não tem aqui? Aqui não tem jeito não, aqui não tem jeito não, não adianta querer falar sério, porque não adianta, é um jardim da infância, sabe como é? De repente vira um jardim da infância. A CIDADE NO BRASIL Amores, gostosos, amores. Será que eu me lembro? Já lembrei. Quando a morena chegou o alvoroço pintou. Quando a morena chegou o alvoroço pintou Vem, marca forte a geração Isso é samba da razão E a notícia está no pé Deixa a poeira levantar Quem gostar pode enxergar Isso aqui é pra quebrar Quando a morena chegou o alvoroço pintou 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 Mostra essa raça no salão Que não é de gozação Quem tem fé vai se curar Vem, que isso é reza pra rezar Dá-lhe mais que procissão Não tem hora pra... Não tem hora para o alvoroço pintou Morena, a hora que é de se cobrar A morena não deixa essa dança se acabar Oh, morena, a hora que é de se cobrar A morena não deixa essa dança se acabar Hey, 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 morena Morena, morena Morena, morena Morena, morena Morena, não deixa essa dança se acabar Não deixa, não deixa Não deixa essa dança, só dança, só dança, só dança Se acabar Morena, morena Morena, morena Morena, a hora que é de se cobrar Morena, não deixa essa dança se acabar Morena, morena Morena, morena Morena, a hora que é de se cobrar Morena, a hora que é de se cobrar Amores, muitíssimo obrigada Por tudo de bom que eu tenho recebido Aqui no Blue Note, eu adoro o Blue Note de lá Mas esse Blue Note daqui Dá de 10 a 0 no Blue Note de lá Eu sei que tem gente aqui que já deve ter estado no Blue Note de lá Obrigada, obrigada Obrigada por tudo Meu coração Você sabe, não existe uma boa cantora Sem um bom músico tocando Muito obrigada São 75 25 anos Fernando Berlino Chulinho Berlino José Arimatea No Blue Note de lá Abaixo Aqui na bateria Erivelton Silva Aquele que não toca nada Mas é assim mesmo Chega uma certa idade Começa a dar artrose, artrite na gente Né, Aurea, você sabe Obrigada, viu Um beijo no coração Meus agradecimentos, como sempre Ao Djalma Marques Por todos esses anos Caminhados Ao meu lado Quando eu faço bem Quando eu faço bem as coisas Ele tá comigo Quando eu faço merda Ele tá comigo também Djalma Marques Obrigada, querido Meu fotógrafo Quando eu faço uma pose boa Ele tá comigo Quando eu não faço Ele tá também É uma maravilha Mauro Matos Meu fotógrafo De mais umas pessoas Que eu dou permissão De ele fazer Né, meu filho Não é assim Beijo no coração Profundo Hora que é de se encontrar Hora que é de se encontrar Deixa essa dança acabar Deixa essa dança acabar Oh, oh, oh Morena 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 Beijo no coração Obrigada por tudo Viu? Obrigada por esse carinho Hein? Lenny sou eu Lenny sou eu Lenny sou eu, né Você é o Djalma Marques Que eu tava falando ainda agora Pra eu fazer o sol nascerá É É Ele dá umas piruadas também Ele fica ali no cantinho De repente dá umas piruadas O sol nascerá, por favor É especial pra ele Pra você também Ainda bem Tá, tá bom Leila Leila Rocha Leila Rocha Grande cantora Ela tem mais uns 5 centímetros que eu Eu tenho 1,48 Todo mundo é mais alto que eu Todo mundo que eu conheço É do Cartola 1,2,3 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A sorrir É o que eu não ia A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade, o sol nascerá Fim nesta saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade, o sol nascerá E desta saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida 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 Eu vi a mocidade perdida Perdida, 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 perdida Perdida, perdida, perdida Perdida, 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 perdida Na sala Baden vai estar Donato também Donatinho, aquela que é a Marília também A gente gosta muito daquele teatro Embora a prefeitura não dê força porra nenhuma Mas a gente gosta do teatro, né minha filha? A gente vai lá por causa disso Tudo de bom, tá? Beijo no coração Obrigadíssima De estarem aqui Tudo de bom da vida A gente vai lá por causa disso 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 A gente vai lá por causa disso